A Câmara dos Deputados esteve iluminada pela cor azul durante alguns dias do mês de agosto para dar apoio ao Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal, uma doença rara e sem cura que atinge uma em cada 10 mil pessoas e compromete progressivamente a capacidade motora, causando fraqueza muscular, atrofia dos músculos e dificuldades para respirar, engolir e se movimentar. É uma doença genética autossômica recessiva e que os pais têm cada um, o casal que tem um filho com atrofia muscular espinhal, cada um tem uma informação genética recessiva e cada vez que esse casal engravida existe um risco de 25% de vir uma criança afetada por essa doença. Ela é uma doença do grupo das doenças raras, mas ela não é tão rara no nosso país. Existem muitas pessoas afetadas por essa doença. Ela acomete a musculatura, então existe uma fraqueza neuromuscular progressiva. Pode acontecer os sintomas desde recém-nascido até aparecer mais tarde em crianças mais velhas ou adultos jovens. Essa doença, ela é uma doença que ela tem tratamento garantido pelo SUS. Existe um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, um PCDB. Então, a partir do diagnóstico, é fácil conseguir a medicação, porque já existe o PCDB pela Conitec. E, além do medicamento, é muito importante, tanto quanto o medicamento, ter um tratamento com fisioterapia motora e fisioterapia respiratória.